Hoje nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios representantes das telhas Goiás. Marcelo, bom dia, boa tarde Marcelo. Boa tarde. E também o Adenir, é isso né, o Adenir é da área comercial. E nós vamos falar desse material diferente, uma telha que ela é isolante térmica e pode contribuir muito. Bom, primeiro detalhe, que telha é essa, como é que ela funciona? Fabélia, essa telha aqui é a telha isotérmica, também conhecida como telha sanduíche. É uma telha desenvolvida com material de zinco misto com alumínio, que é um material assim antiferrugem, é ideal para galpões, no nosso caso para produtores rurais. Ela tem um isolante térmico feito com EPS, também muito popularmente conhecido como isopor, e a gente está apresentando elas em vários formatos. Isso aqui é uma novidade para obras residenciais, comerciais, que é o forro de PVC. Então ele tem madeirado, ele tem branco, ideal para vários tipos de obras. Nesse caso aqui do forro do PVC, o cliente pode escolher o que ele quer. Por exemplo, se ele já quer no branco, vocês já produzem a telha com o forro branco. Tanto a face inferior como a face superior, porque o aço galvalume, ele permite também as pinturas. Então a gente tem azul, vermelho, bege, branco e a parte interna também. Hoje, por exemplo, está na moda usar muito preto. Você vê que tem estúdios, até obras de igreja, que o pessoal teatro está usando o fundo preto, para ter uma visualização melhor do apresentador ou da pessoa que está ali falando no palco. Então esse material permite várias cores. Então isso aqui numa situação de parede, se quiser colocar o preto para um... Fazer um ambiente mais aconchegante. Um público, um palco, para fazer alguma situação assim poderia. Com certeza. Para a situação do produtor rural, que é o que realmente nos interessa. Ele fazer ali um espaço para ficar com uma temperatura mais amena, ou ele precisa de um ambiente mais climatizado, num galpão, para armazenar uma semente, para armazenar uma fruta que ele colhe. Então ele poderia fazer isso, tanto para a parede, quanto para o telhado. Exatamente. O Adenir está aqui apresentando a telha termoacústica, que nesse caso aqui ela já tem a chapa de aço dos dois lados. Porque daí é um lugar que geralmente vai ter poeira, sujeira, terra. Às vezes tem galpão que fica em beira de rodovia. Então a gente aconselha que é o material mais resistente, o cliente usar o aço galvalume nas duas faces. Que é um material ultra resistente, durabilidade, vida útil aí cerca de 30, 40 anos. Lembrando que é um material misto com alumínio. Vamos imaginar isso aqui então, lá no telhado. Na cobertura. Poderia colocar... Isso. Seria assim, então eu já tenho o forro aqui, ele já está forrado. Ele já serve como forro. O cliente, por exemplo, não vai precisar ele gastar com um investimento de forro de gesso, forro de PVC. A própria telha já é o forro. E ainda com a questão térmica, com isolamento térmico. Exatamente. Ele podendo escolher as cores. Às vezes ele quer fazer branco por dentro e metálico por fora, ou vice-versa. Às vezes, que é no caso de algumas empresas conhecidas aí da região, você vê aqueles galpões branco. Dá para colocar o branco na face externa e o metálico interno. Ou colocar branco dos dois lados. É o gosto do cliente. Isso aí não é... A cor não é o detalhe. O cliente que monta o sanduíche do jeito que ele quiser. Esse sanduíche aí, que interessante, viu? E aqui também, a gente tem esse metal aqui que você falou que ele é galva... Galvalume. Galvalume. É uma mistura de zinco com alumínio e é utilizado um silício para compor esse material nobre. Ele foi desenvolvido na Austrália pela BHP e hoje é um material muito comum no Brasil. Agora, além disso aqui usado no telhado, ele pode ser usado também na parede. Fechamento lateral. Por exemplo, a gente tem alguns casos de produtores rurais que fizeram uma espécie de uma geladeira gigante. Então, começou do chão ou uma alvenaria baixa, ele começa com a proteção lateral do galpão dele e emenda com a cobertura. Ou seja, vai virar uma geladeira gigante. Nessa lateral, nessa parede, eu tenho que fazer uma parede de alvenaria ou eu posso usar isso aqui diretamente como parede? Diretamente como parede. Ele vai ser fixado no perfil metálico, ou seja, faz uma armação, uma estrutura metálica e aí depois vem fixando com parafuso autodrocante. Isso é feito um projeto de acordo com a obra, nesse caso para uma obra, já é feito um projeto lá da indústria para desenvolver de acordo com a necessidade daquele produtor? É, a gente tem um departamento de engenharia que a gente faz um auxílio, uma assessoria para as empresas de arquitetura e de engenharia. Geralmente quem faz esse tipo de projeto são empresas de estrutura metálica, que fazem o cálculo estrutural da obra. Então a gente informa... Aqui também você falou de cálculo estrutural da obra, ela é leve, né? Ela é leve. Então eu vou ter uma vantagem também se eu vou construir tudo, que eu não vou precisar de colunas tão reforçadas. Você vai gastar menos ferragem, exatamente. Uma chapa Galvalume na espessura 0,43, que é a espessura padrão... Essa aí é a qual? É a 0,43. É a 0,43. Então você tem duas chapas de 3,5 kg, 7 kg, com mais o recheio e mais a cola de poliuretano, que é usado para fixar. Nós estamos falando de uma telha com média de 8 kg por metro quadrado. É uma telha muito leve. Você teria para a gente tomar como base a telha de concreto mais usual, o que ela daria de metro quadrado? Quantos quilos? Ela é mais pesada. Você pode perceber pelo madeiramento. Quando você vê um pegado... Eu preciso do madeiramento bem reforçado. Você gasta muito mais madeira, você gasta muito mais madeira. Então, assim, ó, custo-benefício, nós vamos dizer o seguinte, as vantagens térmicas que esse material proporciona, ele é infinitamente superior ao matéria convencional. Agora vamos imaginar uma situação que eu tenho lá na propriedade já um espaço, ele já está todo pronto, e aí eu quero colocar isso interno. Aí você vai utilizar essa outra opção que o nosso amigo Ademir está apresentando aqui. Que seria o seguinte, a gente faz uma telha desenvolvida com o mesmo desenho, que a gente tem sete modelos de trapézio. São vários que a gente vai mostrar futuramente para os clientes. Então, o que a gente utiliza? Um recobrimento da cobertura existente. A gente faz o mesmo modelo da moldagem do EPS e recobre o telhado existente. Ou seja, um supermercado que tem problema de temperatura, um galpão, um produtor rural que tem até o estoque dele lá, mas ele precisa transformar num galpão térmico. Então, Fabélia, o que a gente vai fazer? A gente vai recobrir o telhado existente. Isso é uma solução ótima para os produtores. E aqui nesse modelo que você está trazendo aqui, ele tem, aqui que está o isopor puro, então aqui tem o... O aço, o aço, né? E esse aqui é o quê? Essa é uma película, é um material também inovador, que é um material chamado BOPP. Então, eu tenho essas opções. No caso, para quem já tem um telhado, não precisaria ter nenhum outro revestimento. Bastaria aqui deixar no isopor mesmo. Essa é uma opção, essa opção do BOPP é importante ressaltar, que às vezes o cliente tem um galpão que ele vai mexer, por exemplo, com suínos, pessoal que mexe geralmente com granja, com aviário, é uma solução mais econômica do que a aço-aço. Porque aqui é um acabamento, vamos dizer assim, um tanto inferior que o aço, é um pouco mais barato e uma solução ideal para quem está nessa linha de aviário também. E que também é necessário ter uma temperatura adequada ali. Ela faz o papel. E, por isso, eu posso até ter uma economia de energia em função dos ventiladores, do ar-condicionado a ser usado. Eu posso conseguir manter uma temperatura melhor. É fantástica a economia que vai ter na conta de luz, a energia que vai ser gasta aí na obra do cliente. Bom, o nosso tempo está esgotado, a gente vai encerrando por aqui a nossa participação com o Marcelo e o Adenir aqui também. Eu quero agradecê-los e vamos voltar a falar sobre esse assunto, porque são ações, são ferramentas tecnológicas que podem contribuir para o produtor. Muito obrigada. Depois do intervalo comercial a gente volta. Obrigado.